Galera, esses dias atrás eu ganhei uma Crimson Kimono Gloves, essa luvinha vermelha do CSGO, que eu gostava demais, já tive algumas pro meu inventário, inclusive já tive a top 1 do mundo, tinha Max Head, mas eu ganhei uma que com 99% de certeza não viria Max Head, que seria mais ou menos isso aqui que a gente tá olhando dentro do CSGO. E ela tá aqui no meu inventário do Keydrop, uma luva avaliada em mais de 15 mil reais, mano, porém tá rolando uma minissérie aqui no canal, então eu não vou ficar com essa luvinha, eu vou vender ela aqui por 2.984 dólares pro Keydrop, e com essa banca aqui a gente vai fazer doideira hoje. Tô pensando em transformar essa luva em uma Hal, que seria ótimo pro meu inventário, ou então pegar uma AWP The Prince, essa provavelmente eu não iria retirar pro meu inventário, porque eu não tenho muito interesse em ficar com ela. E ainda uma terceira opção, seria pegar não apenas uma, mas duas Butterflies Gema Doppler, né, a nova faquinha aí, claro que não a Emerald, porque daí a gente tá falando de uma faca de quase 100 mil reais. E qual que vai ser a minha estratégia? Bom, temos 3 mil dólares, eu decidi que eu nunca mais vou ser um cara ganancioso, porque a ganância é basicamente o grande problema de quem tá querendo conseguir skins maiores, apostas, qualquer coisa do tipo. Quando você envolve ganância, você acaba se ferrando. Claro, a ambição é diferente de ganância, então a minha ambição, a minha meta pro vídeo de hoje aqui no Keydrop é transformar esses quase 3 mil dólares em 3.500 dólares em skins, ou seja, um profit aí de 500 dólares, então uma opção seria essa AWP The Prince, outra opção seria a HALP de 3.500 dólares, porque eu quero logo pegar aqui a AWP Gangner do Keydrop de 6 mil dólares, então vamos degrau por degrau, escadinha, ou então uma outra opção que eu tinha pensado realmente é lançar não apenas uma, mas duas Butterfly Gema Doppler, cada uma de 1.800 dólares, o que totalizaria aí 600 dolinhos de lucro. Bom, sem mais enrolação, hoje eu não vou depositar nada no Keydrop, porque eu já tô com muita grana aqui na minha carteira, eu comecei com 1.000 dólares, tô com 3.000, mano, eu já tripliquei em alguns vídeos, mas se você quiser vir aqui no Keydrop, sempre tem aí o link na descrição, o meu código LUBIN te dá 5% de bônus, e a primeira vez que você usar ele, você coleta também 50 cents de dólar pra abrir caixas. Mais pra frente no vídeo, eu mostro pra vocês aí como é que faz pra depositar e tudo mais, também aproveita agora, porque as caixas de youtuber tão com desconto, minha caixa tá com 12% de desconto, eu vou começar abrindo ela, mano, vamos abrir umas 5 no modo rápido, vai custar 39 dólares, deu 40, tá, vamos de novo. Nenhuma faca, nada de bom, vem 35, é, beleza, pegamos umas skinsinhas aí, mas o que eu quero aproveitar aqui no Keydrop, antes que acabe, são os outros descontos que tão rolando também, tem várias caixas aqui com desconto, essas daqui são as caixas que eu me divirto, mano. Caixa da Dragon Lore, caixa da HAL, começando com a da HAL aqui, a melhor coisa, obviamente, é a HAL, não, na verdade também vem Dragon Lore com 0.1% de chance. Enquanto que a caixa da Dragon Lore em si, também dá 0.1% de chance na Dragon Lore, mas também tem a Gangneer com 0.13% de chance, mano, inclusive um cara dropou 13 horas atrás, caraca. Eu acho que eu vou focar nessa caixinha aqui hoje, vão abrir várias dela, porque se cai a Gangneer, mano, eu já peguei a Alp Prince numa caixa, acho que foi essa caixa aqui mesmo, se pá. 0.12% de chance. Então se eu conseguisse essa Alp Gangneer, que é exatamente o meu foco, a gente já iria chegar no final da série, tá ligado? Chegar no global, mano. Opa, opa, se para na Medusa, mano. Quanto custa essa faquinha? 479, a caixa custou 438, deu Profit, deu Profit. Bom, vão abrindo aqui, a Kirhabara, nossa, se parasse na Kirhabara, ia ser Profit. Opa, mas tá bom demais. Essa caixa hoje, mano, tá uma delícia, velho, com esse descontinho aqui de 500 por 438 dólares, maravilhosa. Vem pra minha Gangneer. Quantas caixas eu tenho que abrir pra vir a Gangneer, mano? Quanto custa essa Bayonetta Lore? 326, tá bom. É, uma tinha que vinha abaixo do preço da caixa, né? Duas vezes no crano. Ah não, ah não. Irmãs Gêmeas. Essa faca já vai pro upgrade. Deixa eu abrir mais duas vezes essa caixa, vai. Eu acredito, mano, eu acredito. Opa, opa, M9 Lore custava muito, velho. Putz, essa aqui tava um desgaste bem menor. Me dei mal, velho. Me dei mal nessa última caixa. Passou a Gangneer. Mano, essa Bayonetta Lore tá me perseguindo, velho. Bom, de qualquer forma, era exatamente isso que eu queria. Várias faquinhas pra gente conseguir fazer uns upgrades e tals. Eu não vou mentir que eu me dei mal na caixa, velho. No fim ali, eu acabei me dando um pouco mal. Por causa disso, eu vou mudar a minha estratégia. Em vez de tentar pegar a Raul ou a Príncipe, eu vou focar primeiro em conseguir uma Butterfly Gema Doppler, mano. Vamos começar com aquela chance quase impossível. Vamos lá, mano. Será que 11% de chance a gente acerta? É complicado, velho. Mas se eu acertar, eu já tô num profit absurdo. Errei. Tudo bem, tudo bem. Bom, como caiu aqui na esquerda, mano, a chance agora de cair na direita tá muito boa, velho. Eu acho que a gente nem precisa de 50%. Ah, deu exatamente 50%. É exatamente o tipo de upgrade que eu gosto. E se eu acertar esse, daí eu vou ter que pensar o que eu faço com essas duas facas aqui. Vai, mano. Vamos transformar essas três baionetas feiosas na Butterfly. Agora. Vai. 50% tá lá dentro. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Boa. Boa, mano. Agora, chuchu beleza, velho. Chuchu beleza. A primeira a gente conseguiu. O foco é pegar duas Butterfly. Não necessariamente essa Butterfly aí, Gema Doppler, né? Tem outras Butterflies aqui também. Tem o Marble Fate. Eu teria um pouquinho mais de chance. Cara, 70% de chance. Putz, mas tem como dar errado. Eu já ia falar. Não tem como dar errado. Mas tem, mano. Tem como dar errado. Eu tô com vontade de fazer o seguinte. Vender essa carambite pra abrir mais uma caixa lore. Porque tá com desconto. Tá valendo a pena. Eu espero que eu não me arrependa dessa decisão. Beleza. Vai, mano. Vai. Eu queria que caísse... Deixa eu escolher uma skin aqui. Vai, mano. Mano, pode vir uma faca. Qualquer faca melhor do que a Bayonetta Lore, que já veio três vezes. Três é demais, velho. Vai. Qualquer faca que não seja a Bayonetta Lore e também que não seja mais barata do que ela. Pô, mano. Eu falei da Bayonetta Lore. Veio ela. Agora eu tô muito em dúvida do que fazer, velho. Se eu vendo essa Bayonetta Lore, abro de novo a caixa lore. Ou se eu pego e faço logo um upgrade. Não vou mentir que esse upgrade tá me agradando, velho. As chances desse upgrade estão agradáveis, mano. Se a gente coloca o balance aqui, vai pra 65% de chance. Ou então, eu separo isso aqui em uma de 34% e outra é de 30%, mano. E agora, velho? E agora? O bom é que se eu acerto de primeira esse 30%, eu tô com um lucro bem maior do que eu imaginava ter. Mas eu acho que mais vale aqui jogar safe. Acima de 70% eu não gosto muito, tá ligado? Mas eu acho que até 70% eu curto. Calma aí. Deixa eu fazer um macete aqui na roleta antes. Vou vir aqui e abrir minhas caixinhas. Duas vezes só, mano. Que é só pra calcular o que tá rolando na roleta. Porque assim, essa roleta do upgrade, mano, é possível você ter uma ideia de onde que vai cair, tá ligado? Vamos abrir aqui. Ó, eu ia me ferrar, provavelmente, se eu tentasse o upgrade de 60%. Agora, dar duas vezes na esquerda, eu acho difícil, mano. Eu acho difícil. Eu acho que não dar duas vezes na esquerda. Mas pra jogar safe também, mano, por causa de... Imagina, por causa de 100 dólares eu perco. Eu vou vir na Butterfly Marble Fade. Tá me dando 3% a mais. Vou colocar os 68%. Só preciso torcer pra que não caia na esquerda duas vezes seguidas. Mano, esse é o upgrade, galera. Torçam por mim, na moral. Bora. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu falo, velho. Eu sei. Eu sei o que eu tô fazendo. Confia no pai, mano. 3.500 dólares em skins. Ou seja, lucramos 500 dólares. Mano, a ganância estaria aqui, velho. Se eu tentasse fazer alguma coisa a partir de agora, no dia de hoje, isso se chamaria ganância. Mas estamos cada vez mais perto de conseguir essa AWP Gangneer. Eu acho que quando eu tiver uma chance de 60% ou então duas chances de 30% que a gente ainda não tem, eu acho que eu tento pegar essa Gangneer, mano. E galera, se vocês quiserem depositar aqui no Keydrop, vou dar o tutorial, vou dar o papo rapidão e depois vou mostrar essas faquinhas dentro do CS. Clicando aqui em adicionar fundos. Claro, usa logo o código login, senão você vai estar vacilando e perdendo 5%. Conforme a quantidade que vocês depositam no Keydrop, vocês vão ganhar essas moedas douradas. Que elas servem unicamente e exclusivamente pra ganhar skins de graça aqui no Keydrop nessas caixas aqui. E aí os métodos de depósito, pelo menos até onde eu sei, tem todos, né, mano? Tem criptomoeda, Paypal, cartão de crédito, boleto, Pix, skins de CSGO. Acho que eu não esqueci nada. Então, galera, pode confiar no Keydrop. Claro, mano, é sorte ou azar. Só entre no site se você tiver mais de 18 anos. Mas você pode ter a sorte de, igual eu, dropar uma AWP Deprince, mano. Eu nem lembro qual caixa que eu dropei essa AWP Deprince. Eu sei que eu consegui duas AWP Deprince já no Keydrop. Peguei pro meu inventário, joguei com elas uma época, depois vendi, né, troquei em outras skins. E hoje o dia foi muito bom, mano, porque a gente conseguiu as duas Butterflies, que era a meta. Meta batida, vou embora. E na próxima eu volto aqui pra ganhar mais 500 dólares. Tamo junto, não esquece de deixar um like no vídeo. E a gente se vê no próximo, galera. Falou!